No mercado de trabalho, hoje uma rede de supermercados promoveu durante todo o dia um mutirão de vagas. Depois de muita procura, Nataliel inicia o ano com emprego novo. Ele foi um dos primeiros a receber atendimento no mutirão desta quarta-feira. Aprovado na entrevista, fez exame médico e em poucas horas estava pronto para começar a trabalhar. A expectativa sim é 100%, dar o melhor de mim para a empresa e, como diz, atender o melhor possível. São 200 vagas abertas para lojas de Curitiba e região metropolitana. A seleção acontece no condor do bairro Pinheirinho. Há oportunidades para as seguintes funções. Operador de caixa, repositor, fiscal de loja e auxiliar de logística. Não é preciso ter experiência. Nós temos dentro da empresa a Universidade Corporativa. Dentro da Universidade Corporativa, nós temos a parte de desenvolvimento e capacitação das pessoas. Nós treinamos as pessoas que não têm experiência, que a gente contrata sem nenhuma experiência, mas a gente treina dentro de casa. E também porque a gente tem os processos seletivos internos, então as pessoas que entram sem experiência a gente capacita. E depois tem a oportunidade de crescer dentro de casa e com os programas que a gente tem de desenvolvimento. Se não preenchidas todas as vagas, as entrevistas vão continuar sendo feitas nas próprias lojas da rede. No ano passado, os mutirões contrataram mais de 4 mil pessoas. Como diz, já pesquisei bastante sobre a empresa e eles ajudam as pessoas a crescerem aqui dentro. Nós também temos a oportunidade de entregar para os colaboradores a educação de jovens e adultos, para ele terminar os estudos, até a faculdade. Então, nós estamos aí realizando esse aperfeiçoamento que a gente fala nos nossos funcionários, para que eles se sintam mais confortáveis e façam uma entrega mais efetiva.